Desfile aqui da Uriano Parque Acari acabou, estou aqui com o presidente da escola, conhecido como Dudu. Dudu, conta um pouquinho como é que foi essa decisão de homenagear Império Serrano, campeão do grupo de acesso da série Ouro, subiu aí. Como é que para você está sendo homenageada essa escola no dia de hoje? Realmente é muita emoção, nós ficamos dois anos sem o nosso carnaval, a gente está voltando a todo vapor, graças a Deus. Antes de tudo, eu queria agradecer a Associação do Maduro e do Acari que nós passamos por essa enchente que teve agora. A gente sofreu muito a comunidade, sentimos falta muito da comunidade presente hoje por conta das chuvas que teve, que prejudicou muita gente. Quero agradecer também ao deputado Valceaz, ao Hériton José, ao Igor Crespo, ao Rodrigo, ao Márcio, que está incansável lutando pela nossa comunidade. Império Serrano, Império Serrano é indiscutível, gente. Império Serrano faz 75 anos esse ano. E nada mais justo que homenagear uma escola onde nós aprendemos, nós crescemos ouvindo Império Serrano, Serrinha. Então é uma homenagem mais que justa. E por coincidência, ela é campeã da Série Ouro. Parabéns ao seu presidente, Sandro Avelar, à comunidade da Serrinha, que está nos proporcionando esse enredo maravilhoso. Isso que nos fez levar Império Serrano para a Intendente Magalhães. Será que traz sorte para vocês também? É, os ventos vão soprar a favor. Um abraço, comunidade. É verdade.